Oitareio Olentejo Oitareio Olentejo a que seja este ouvido da aplicação mais espalhada da este mundo fora desta que chama-se Oitareio Olentejo Oitareio Olentejo Hei de pisar o meu chão e de perder-me as caras da minha recoração. E o bairro ao valentejo, esse é quem é o meu chão, não é o dinheiro que fecho, só da minha condição. Lembro-me a planícios montados, lembro-me a terra onde deixei, lembro-me a doce e volando, e amigos que nunca esqueci. E o bairro ao valentejo, esse é quem é o meu chão, não é dinheiro que fecho, só da minha condição. E o bairro ao valentejo, esse é quem é o meu chão, não é dinheiro que fecho, só da minha condição. Amém.